e aqui pessoal tem uma bota na minha mão que descolou porque que descolou descola fácil ela tá boazinha porque aqui não tem base para segurar cola veja bem como é que eu vou resolver esse problema como vou colocar onde cola ser tudo oco é um problema sério mas tem uma solução aqui eu já fiz no outro sapato você pega um EVA 4mm ou o que você tiver aí de EVA você vai cortar um pedaço uma tira EVA é a solução porque porque vai fazer uma base sólida e pega bem cola e é leve não vai pesar você vai colocar então esse rolinho nessa essas furações aqui para cola pegar para não descolar certo eu vou cortar os outros aqui você pode fazer em todos os furos isso esse aqui é um sapato feminino é masculino qualquer sapato você vai colocando ó não nem precisa fechar muito ó ficou um buraquinho ali mas se puder fechar melhor ainda aqui tem um pedacinho aqui tem um pedacinho mas vamos reutilizar todos os os pedacinhos aqui pronto já fechei aqui os blocos agora vou passar cola e colar aqui também resolvi vou colocar uns focozinho aqui vou usar cola quente então é para ficar garantido para não descolar porque aqui também é uma sola ruim de cola e evitar então para mim pode ter da garantia nessa colagem dessa sola aqui ó é ruim de colar então vou colocar com cola quente aqui depois eu passo a cola adesiva para colar o calçado olha como é que eu fiz para colar então vai ficar um negócio garantido vou passar cola então vou colocar o calçado então vamos colar aqui eu coloquei porque vai ajudar bastante porque que tava um buraco né então coloquei aqui para reforçar melhor então vou aplicar a sola aqui ficou pronta a bota garantida bem colado bacana feito pessoal muito obrigado pela atenção e até a próxima vídeo aula